Então, fala meus amigos que não são da Rede Globo, ainda bem, estão tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo. Se você está pensando que esse tema é fútil, fica tranquilo, pegue seu cafezinho, senta no sofá, que no final do vídeo eu tenho uma mensagem para você. Não só uma mensagem simples, mas uma mensagem que vai servir como lição de vida. Nós vamos pegar toda essa história e colocar dentro de um pacote. Nós vamos misturar toda assim, nós vamos misturar toda e vamos ver se nós conseguimos tirar algo de bom de tudo isso. Para você que vive num mundo de fantasias, que assiste a Globo Direto, provavelmente você já está sabendo tudo o que está acontecendo. Mas para você que vive num mundo real, deixa eu te explicar. Está rolando um programa na Globo lá, chamado BBB, e é o assunto mais falado do momento. Um dos participantes, chamado Lucas, ele resolveu desistir, meter o pé e desistiu de tudo. Porque ele não aguentou a pressão, a humilhação e tudo aquilo que ele estava passando dentro da casa, ele resolveu meter o pé e desistir de tudo. E tem uma tal lá de Karol Conká, perseguiu ele de todo jeito, humilhou ele. E não só humilhou, como convenceu mais pessoas a se revoltarem contra ele dentro da casa. Um certo dia, o Lucas assumiu bissexual. E além disso, ele beijou outro homem lá dentro da casa, lá numa festinha lá que estava rolando. E você sabe como que é, né? Nesse mundo da lacração, todo mundo achou que eles iam acolher ele por ter feito isso. Mas não, foi bem ao contrário. O cara era negro, saiu da pobreza. Ele participava aí, pelo que eu pesquisei, até de movimentos estudantil. Então ele deveria ser acolhido. Daí ele cansou de ser julgado o tempo todo e pegou e meteu o pé. Mas ele não sabia que ele era o favorito lá da casa. Se ele soubesse que ele era o favorito, ele teria ficado até o final. Mesmo as pessoas que assistem o Big Brother, já estavam cansados dessa palhaçada toda. É, Phil que dando desculpa porque é branco. A Karol Conká se vitimizando o tempo todo e aquela arrogância toda. E no final das contas, acabaram que foram os mais odiados da casa. Daí os famosos fizeram uma vaquinha para arrecadar um milhão e meio para o Lucas. Que eu acho que aí deve ser o valor do programa, né? O valor do prêmio. Eu ainda nem vi o resultado dessa vaquinha aí, mas com certeza uma hora dessa já deve ter batido aí. Se não bateu, vai bater em breve. Essa Karol Conká já perdeu milhares de seguidores, já perdeu aí até parcerias aí como o Avon, já perdeu o show, perdeu participação com o artista, já perdeu programa de TV. E em breve aí a Globo já despacha ela, sem contar aí com os processos e denúncias do Ministério Público. E quando ela sair dali, com certeza ela vai viver na amargura. Eu poderia também falar de mais coisas também, só que aí vai desviar o assunto. Eu poderia também falar da hipocrisia dos artistas. O Luciano Huck aí fez um push, dizendo que vai ajudar o Lucas. Mas quando falou aí do oxigênio para Manaus, ele arrumou uma desculpa. O Lucas, como eu já disse, ele não aguentou a pressão. Ele era o alvo de todo mundo, ele foi atacado o tempo todo. Mas na minha opinião, ele não deveria nem ter entrado no programa. Mas eu vou te falar uma coisa também, para quem quer ganhar o prêmio, tudo na vida tem seu preço. Porque ali dentro acontece várias coisas, confusão, estratégia do pessoal inimigo, desentendimento e tudo isso em rede nacional. O Lucas, ele era o queridinho entre os artistas e no final que ele acabou se dando bem. E agora, você lembra que eu te falei que tinha uma mensagem no final do vídeo. Olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é um dos raros casos que a desistência leva ao sucesso. Porque a maioria das vezes, a desistência está fadada ao fracasso. E é muito difícil a desistência te retribuir com alguma coisa. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual dos projetos que você já teve na sua vida, que você já desistiu? Porque estava muito difícil? Porque você estava recebendo muitas críticas? Porque estavam falando mal de você? Dizendo que você é ruim? Dizendo que você não serve para assumir tal cargo? Dizendo que você não consegue passar em um concurso? O que mais vai ter nesse mundo, vai ser pessoas te caluniando, pessoas te criticando, pessoas te difamando, até mesmo pessoas que te conhecem. Todo mundo que acompanha o BBB, deve ter surpreendido com o mau caráter da Karol Conká. Mas deixa eu te falar uma coisa. No mundo, existe milhares de pessoas igual a ela. Ou até piores. Eu estou falando aqui de pessoas desumanas, que falam até da tua família para poder te atingir. E se for depender da opinião dos outros, você não presta para nada. Você não presta para assumir tal cargo. Você não presta para passar em um concurso público. Você não presta nem para ser você mesmo. Até as coisas que você sabe, as pessoas te criticam. Mas ninguém pode ser você melhor do que você mesmo. E vou te falar mais uma coisa. Não vá na onda dos outros não, porque sempre vai ter pessoas te julgando e te apontando o dedo. Eu só recomendo você desistir quando você tem um plano B, por exemplo. Ah, eu estou tentando aqui, faz tempo aqui, clicando nessa tecla e não está indo. Então vou tentar de outro jeito, de outra forma. Que se for para ser julgado pelas pessoas, que seja trabalhando, caminhando e lutando pelo sucesso. Agora eu tenho uma mensagem final para você. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. O Lucas que foi humilhado, virou o alvo do pessoal todo. Acabou que no final ele se deu bem, porque ele nem vai precisar ficar até o final. E vai receber o dinheiro do prêmio. No caso ali, ele foi exaltado. E a Karol Conká, que se exaltou achando que era a queridinha da casa. No final das contas, foi odiada por muitos. Muito obrigado pessoal, por ter assistido o vídeo até aqui. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti